Galera, estou vindo aqui fazer esse vídeo, já estou no hotel, muito perto do hotel, o estádio. Vou fazer um vídeo aqui bem rápido, em alguns minutos aqui com vocês, só para desabafar. O Flamengo jogou nessa semifinal de Mundial de Clubs e está disputando, né? Está disputando, foi campeão da Libertadores. A gente já zoou o Palmeiras quando perdeu para o Tigres, zoou o Palmeiras quando perdeu para o Tigres, já zoou outros times. Acontece que só é eliminado, só perde quem está disputando. Mas o Flamengo não disputou. O Flamengo entrou como se fosse campeonato carioca, apático. A gente teve que sacrificar o Arrascaeta, que tinha melhorado no primeiro tempo, tinha melhorado muito depois que o Flamengo chegou até o empate. Mas a gente tem alguns... Eu estou muito vermelho porque eu estou muito nervoso, estou muito... Eu acho que gritar, esbrabejar não vai resolver nada. O Gabigol numa noite ruim, o Gerson totalmente fora de ritmo, totalmente fora do jeito que um jogador tem que entrar numa decisão. O Davi Luiz tem que parar de recuar a bola e dar a bola para o lado. Ele estava com a bola... A bola do primeiro gol dos caras, do pênalti, ele estava com a bola dominada de frente. Ele virou e tocou ela para o Santos. Ou ele para com isso, ou não tem mais jeito. Na verdade, ele está em final de carreira, mas... É muito difícil, porque se a gente avaliar, ele fez a mesma coisa com o Andrés Pereira. Eu analiso tudo. Ele também vacilou no jogo contra o Palmeiras na Supercopa. Eu gosto muito do Davi Luiz, mas... Esses momentos chaves que ele faz isso são inaceitáveis. Eu queria falar também... Sobre o Thiago Maia e Gerson, que ficou claro que para jogarem os dois juntos é muito difícil. Você vê que quando entrou o Pulgar na partida, o Flamengo melhorou, mesmo com um a menos. O Flamengo estava dominando o jogo com o Pulgar. Igual que ele entrou, só que o técnico deles viu o jogador que o Flamengo estava justamente explorando com a entrada do Pulgar, que era para justamente não sentir a pressão numérica. E ele acertou aquilo ali. O técnico deles, muito inteligente, acertou aquilo ali. O Vitor Pereira até acertou quando bota o Pulgar. Só que a gente tem que sacrificar o nosso melhor jogador. Nosso debochado, nossa rascaeta. E é isso. O Flamengo foi eliminado e agora eu vou falar algumas coisas que aconteceram muito erradas. A primeira delas... Eu falei, e quem acompanha o canal sabe, que eu falei que a forma que fizeram com o Dorival Júnior, a condução da saída do Dorival Júnior, não foi legal, não foi boa. A contratação do Vitor Pereira. Eu sou homem para falar que eu falei que ele era um ótimo treinador, um excelente treinador. E que eu aprovava a contratação do Vitor Pereira. Mas eu não gostava. Quem acompanha aqui o canal, até peço que comente aqui. Porque muita gente às vezes chega falando, ah, vocês pediram a saída do Dorival. Não. Eu sempre falei. A forma que fizeram com o Dorival não foi certa. O Dorival não merecia. O que ele merecia? Disputar a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Que foram as vagas que ele conquistou. Ah, quer deixar alguma coisa acordada com o Vitor Pereira? Beleza. Deixa acordada. A forma que o Vitor Pereira também sai do Corinthians. Tudo isso que aconteceu. Uma energia ruim. Cara, é uma energia ruim. Fato. Quem acredita nisso? Fato. A segunda situação. Eu falei do Dorival. Que conhecia esses jogadores muito bem. O que o Vitor Pereira não conhece. Está conhecendo. Apesar, ah, mas jogava muito contra eles e tal. Não, não conhece. Dorival tinha o grupo na mão. Independente de ser bom ou não na parte tática. Mas que deu uma decaída realmente no final do ano. Mas que conquistou os títulos. Mesmo com dificuldade, mas conquistou os títulos. E eu acredito que não foi a escolha melhor. Não esperar os títulos para mudar o Dorival. Esperava a disputa da Supercopa, Mundial e Recopa para tirar o Dorival. Não tiraram. Tiraram e contrataram o Vitor Pereira. É um erro. Um erro grave. Não a contratação do Vitor Pereira. Esse aí também não tem culpa. Apesar de muita gente estar pedindo a saída dele. Esse aí também não tem culpa. Porque ele não teve literalmente tempo para efetuar o seu trabalho. Tanto é que está lá com o preparador do Jorge Jesus. Com o Monteiro. Eu esqueci o nome. Estou tão revoltado. A diretoria errou. O Mário Monteiro. A diretoria erra na contratação do Gerson. Não na contratação do Gerson, que é excelente. Excelente jogador. E que é muito querido pela nossa torcida. E que tem um futebol maravilhoso. Mas erra na contratação do Gerson e na venda do João Gomes. O João Gomes não deveria ter sido vendido antes do Mundial. O João Gomes deveria ter continuado. Porque já estava encaixado o Thiago Maia e o João Gomes. Já funcionava. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, comentem. Eu vou ler. Eu amanhã posso ler os comentários. Fazer um vídeo lendo os comentários. Eu vou meter o pé aqui de Marrocos. Não quero mais ficar aqui. Vou falar com a Isa também para a gente ir embora. Não tem condição de ficar aqui. Não quero ficar aqui nesse momento. Um dia para passear, volto mais aqui. Eu não quero ficar. Estou muito chateado. E futebol é isso. Quem tem que zoar, vai zoar. É momento de zoar mesmo. O Flamengo perdeu. Foi eliminado na semifinal. Escapou de não tomar a goleada para o Real Madrid. Imagina. Perde para o Al-Rilau. Não vai tomar a goleada do Real Madrid. O Flamengo entrou em campo como se fosse carioca. Tem isso, né? Totalmente apático. Mas vamos lá. A saída do João Gomes. Se o João Gomes está nesse time e ainda o Dorival, o Flamengo possivelmente, no mínimo, ia levar esse jogo para pênaltis. O Flamengo com um a menos ainda ficou por um gol. De diferença chegou a fazer o segundo. Mas a gente sabe que a saída do João Gomes deixou o Flamengo ali. Talvez o Pulgar, no decorrer do ano, possa fazer essa função. Mas quem sai o Gerson? Vai sair o Gerson? Então é muito claro que tiveram alguns erros aí cruciais na decisão da venda do João Gomes. Na decisão da troca antes das competições que o Dorival conquistou por direito. E aí o terceiro grande e grave erro da diretoria, que prova claramente, o Braz, Spindle e Departamento de Futebol, provam claramente que não tem comando sobre os jogadores. Quiseram dar mais férias para agradar os jogadores. Eles deram 60 dias, não foi 60 dias de férias? 60 dias. Como é que você vai recuperar 60 dias? Todo mundo sabe que o jogador sobe o peso. Cara, não adianta. Pode estar magro, pode não ter engordado. Mas precisa da parte física. E o Flamengo perdeu na parte física para o Palmeiras. O Flamengo realmente não tem um ritmo. Você vê os jogadores sem ritmo nenhum de jogo. Carioca não é parâmetro, jogar carioca não é parâmetro. E aquele jogo que a gente empatou e que a gente falou que os jogadores estavam, está tudo bem. Eu até falei, está tudo bem. Os caras estão se poupando para o Mundial. Não estava não, meu irmão. O time estava abaixo mesmo. Quem falou que estava abaixo, que estava perigoso, estava mesmo. E eu hoje cedo, no meu vídeo da manhã, eu fui muito claro que eu estava com muito medo dessa partida. Estava muito receoso com essa partida. Porque era uma partida muito perigosa. E aí a gente teve essa questão aí, então, das férias longas para os jogadores, que deveriam ter sido... As férias deveriam ter sido inferiores, já que tinha a Copa do Mundo. Quem não foi para a Copa, ficava um mês de férias e voltava a treinar em dezembro. Mas o Vitor Pereira não tinha contrato com o Corinthians. Não podia assumir o Flamengo ainda. Ele não podia assumir o Flamengo ainda. Por isso mesmo, essa troca de Dorival por Vitor Pereira, nesse momento, antes de Supercopa, Recopa e Mundial, não deveria ter sido feita nesse momento. O Flamengo tinha que ter chegado para o Dorival, que foi o que eu sempre falei, o erro na condução. Chegava para o Dorival e falava, olha, a gente está querendo contratar outro técnico. Você vai ficar com a gente para jogar Supercopa, Recopa e Mundial? A gente está com medo que você seja chamado para a seleção brasileira, que era o que eles falavam, que era o motivo. Conversava com o cara, resolvia tudo. Ou, pelo menos, deixava ele completar as competições que ele conquistou por direito. Por que o erro de mandar o Dorival embora e contratar o Vitor Pereira? Não pela qualidade do Vitor Pereira, que ele precisa de tempo para trabalhar. Agora está aí, ele precisa de tempo para trabalhar. Não adianta ele ficar pedindo cabeça de treinador, que eu sei que um monte de influenciador, de jornalista, vai pedir cabeça de treinador agora. Eu não vou nessa onda, não, filho. Eu não vou nessa onda, não, porque ele pode recuperar o ano inteirinho. Não é assim. Não é assim que a gente vai recuperar o nosso ano. A gente tem que pensar o seguinte. O erro foi na data da contratação do Vitor Pereira. Você acertava com o Vitor Pereira. Olha, você assume o Flamengo em meados de fevereiro. E você termina com o Dorival. As competições que ele conquistou o direito de disputar. O Dorival Júnior gosta ou não do Dorival. Ele conquistou o direito de disputar. Beleza. E aí, gente? A venda do João Gomes, que eu falei que fez muita falta. E as férias, que a situação do Dorival resolvia justamente essa questão das férias. Você podia dar 30 dias de férias e o Dorival treinava o time. Correto? Estou errado? Em dezembro. Por que eles alongaram para 60 dias as férias? Porque não tinha treinador para dar treino para os caras. Foi para esperar o Vitor Pereira. E aí o Flamengo treinou menos de um mês para a Supercopa. 20 dias. Que time se prepara contra um label que já conhece o Flamengo? E que conhece os seus jogadores e que sabe como botar o Palmeiras para jogar? O próprio Al-Rilau, que está disputando as Supercopas. Ele foi eliminado e tal. Mas o próprio Al-Rilau, time forte. Que também não é isso tudo, hein? O Flamengo estava tão mal. Porque o Al-Rilau não era isso tudo, tá, gente? Estava desfalcado e não era isso tudo, tá? Os caras, o Flamengo se apertasse um pouquinho. Ele tivesse um pouquinho mais de ânimo, né? Até o pessoal na arquibancada falava, o Flamengo vai virar. Eu também achei que ia virar. Mas é isso. Muito triste. E eu acho que o quarto grande erro é que eu, os outros torcedores, a gente pode zoar. Ah, o Real Madrid vai ser eliminado. Ah, o Courtois não vem. Ah, que não sei quem não vem. Ah, o Real Madrid está desfalcado. O torcedor, o torcedor, o youtuber, o que for, o cara que está, ele pode falar isso. Ele pode brincar. Torcedor, futebol é isso. Ele pode zoar, ele pode brincar. Agora, o erro, que eu tenho certeza que foi para o vestiário dos caras do Al-Rilau, e foi utilizado isso no motivacional dos caras, o Flamengo falando, o Real Madrid pode esperar que essa hora vai chegar. Quando você canta, um dirigente como o Marcos Braz, Raposa Velha, e os jogadores cantam, o Real Madrid pode esperar que essa hora vai chegar, é o quarto erro do Flamengo. Porque você está menosprezando, uma espécie de salto alto, como ele falou aqui, mas está menosprezando o adversário da semifinal. Isso pode ser usado como motivacional lá. E é por isso que eu já falei dos erros do Davi Luiz, mas o acerto do Davi Luiz, quando começam a cantar lá, o Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar, o Davi Luiz pede, não, 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 para, 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 mas já era tarde. É isso. Eu amanhã, cedo, faço um vídeo lendo os comentários de vocês. Independente do que for, ruim, bom, vou fazer um vídeo logo cedo, lendo o comentário de todos vocês. Estou arrasado, vou embora. Com dor no coração, mas com orgulho de ser Flamengo. Sempre, orgulho de ser Flamengo. E vou usar a frase de um amigo que torceu do meu lado hoje, que já foi campeão inúmeras vezes no Maracanã, fora do Maracanã, nos estádios mundo afora. Como eu fui campeão, eu não lembro se ele estava em Lima ou o André. Não, o André não estava em Lima. Eu estava em Lima. O Cacau também que está aqui, que estava do meu lado em Lima. que conquistou muitos títulos pelo Flamengo, torcendo. Mas o André falou uma coisa muito certa. O André Marques, ele falou o seguinte. Só é eliminado, só perde uma semifinal de Mundial quem está disputando. E o Flamengo tem chegado, o Flamengo está chegando. Eu não quero que isso seja consolo, mas é só para a gente entender que para chegar lá a gente ganhou a Libertadores. Tá? É isso. Fiquem com Deus. E deixa falarem, botarem Cheirinho. O Cheirinho aí é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E óbvio que os Andres estão morrendo de ódio da gente, porque a gente conquistou esses títulos. Os corintianos estão felizes da vida porque o Vitor Pereira perdeu. E a galera vai zoar, vai ter uma série de canais aí que fazem paródia aqui, vão zoar. Ah, que o Cheirinho voltou, que tudo mais. Eu estou cagando e andando. Eu fui campeão ao lado da minha avó outro dia, da Libertadores. Eu tenho motivo de estar muito orgulhoso. E tenho certeza que meus amigos que estão aqui vão continuar andando com a camisa do Flamengo orgulhosos aqui na Europa, que disputaram o Mundial. O Flamengo foi eliminado na semifinal de Mundial. Seleção Brasileira. Há muito tempo nem longe chega. É isso. Um grande abraço. Saudações, Rubro Negra. Isso aqui é Flamengo. Valeu, meus amigos. Tamo junto.